Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho da Verdades Secretas. Eu acho que tem uma certa verdade em tudo que acontece, como em todas as profissões. Eu acho que existe um book rosa em outras profissões também. Acontece em tudo quanto é lugar, mas não é dessa coisa tão fervorosa que a novela passa. Eu acho que tem uma dramaticidade nisso. Eu acho que, primeiramente, os pais dessas meninas que são muito novas precisam ficar muito atentos, precisam saber onde as filhas estão indo, com quem elas estão andando. Precisa ter um acompanhamento, eu acho. Acho que é fundamental isso, esse acompanhamento da família. Eu acho que as mães que estão assistindo essa novela, porque ela é 10h11, é um pouco mais tarde, se elas perceberem, elas vão entender que a novela diz para elas procurarem bem, procurarem melhor, agências melhores. Enfim, e para as meninas também, né? Eu acho que tem que ter muita atenção, você tem que estar muito segura de onde você está pisando para não se meter em confusão e não pegar, de repente, um caminho que não era aquele que você escolheria para a sua vida, né? Não acabar sendo influenciada ou sendo induzida a alguma coisa. Eu acho que ter, realmente, a rédea da sua vida nas suas mãos e fazer as suas escolhas. Isso eu acho que é importante. E eu acho que a novela fala muito disso. Ela conta essa história de agências que são verdadeiras e outras que não. As que usam a menina, elas não têm talento nenhum e elas usam para gastar dinheiro, pegam o dinheiro das meninas para fazer book, enfim. Ah, e se eu ficar falando sobre verdade e secreta, eu vou ficar aqui falando o tempo inteiro para vocês. Mas eu acho que é só você procurar agências que realmente são verdadeiras, que eu acho que você vai conseguir um caminho legal. Eu acho que você vai conseguir um caminho legal.